E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Augusto Rocha, para quem não conhece, vendo na rua, vendo meus produtos e mostro uma possibilidade para muitos de vocês. E a questão que deu uma repercussão, o vídeo que eu fiz, sobre a gente se unir, cada um com o seu propósito, e ter uma meta de guardar dinheiro, ter uma meta, um objetivo, não sei, guardar uma moto, dar uma entrada em uma moto, guardar um dinheiro para dar uma entrada em uma casa, guardar dinheiro para abrir o seu negócio, não sei. O sonho, a meta é sua, e espero, e eu tenho a certeza, que vocês, correndo atrás desse objetivo e se dedicando e tendo a disciplina de guardar o dinheiro, vocês vão alcançar. Muitas vezes é sacrificante, sim, mas, gente, lá na frente, se você não fizer isso hoje, lá na frente você vai se arrepender. Caramba, se tivesse guardado aquele tanto lá, ou se tivesse guardado aquela merrequinha lá, é, abençoados. Então, não se arrependa, é, lá na frente, comece a praticar hoje. E eu recebi muitas dúvidas, muitas perguntas, como essa daqui, ó, da abençoada aqui, que perguntou, pô, e quem ganha por mês? Como a gente faz por mês? Então, eu vou dar um exemplo para vocês guardar mensalmente, né? Porque eu fiz a meta lá para me guardar semanalmente. Para a gente que trabalha na rua, é, pô, presta atenção, cada um tem sua meta. Então, eu vou dar exemplos aqui, onde vocês podem estar seguindo esse exemplo, ou então mudando os valores, onde você vai alcançar a tua meta. Eu tenho a certeza, batalhando, abençoados, trabalhando honestamente, vocês vão conquistar. Eu fico feliz que vocês estão entrando nessa, vocês estão pensando na frente, certo? Nada de um dia para a noite, nada. Coloca na sua cabeça, nada do dia para a noite. Então, muitas coisas de um longo prazo. As coisas vão indo fluindo, certo? Então, não se desespere, as coisas é assim mesmo. É, você pegar aqui e gastar ali, filho, lá na frente você não vai ter nada, não vai conquistar nada. Então, eu faço esse vídeo aqui para ajudar um monte de vocês que não tem uma visão, faz parte. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês que trabalham, tem dinheiro todo dia e quer guardar por mês. Você quer guardar por mês? Está tudo bem. É você, a sua estratégia, né? Então, vamos focar aqui, nesse vídeo aqui, é para quem quer guardar mensalmente. Vamos supor assim, você recebe um salário estipulado todo mês. Para a gente que trabalha na rua, é variado, né? Varia. Ou sobe e desce. Não é sempre o mesmo valor. Então, vamos chutar assim. Serve para a gente também. Você trabalha mensalmente, né? E tem aquele valor mensal, certo? O que você vai fazer? Presta atenção. Você vai estipular uma porcentagem. Uma porcentagem. E eu vou dar um exemplo aqui, mostrando na prática. Então, eu vou dar um exemplo para vocês na prática aqui, beleza? Vamos supor que você ganha R$ 2.000, certo? R$ 2.000. R$ 2.000. Pô, eu vou estipular uma meta de 10%. O que você vai fazer? Vai fazer menos o R$ 10. E aqui, tem o porcentagem. Está vendo o porcentagem aqui? Menos 10%. Igual. É R$ 200,00. Você vai guardar. Você estipulou 10% de R$ 2.200,00. Tem outra visão? Então, essa é a visão, pessoal. Então, você estipulou uma meta de porcentagem. É isso. Vamos supor, quero 5%. Então, de R$ 2.000,00, você guarda R$ 100,00. Então, todo mês, você guarda R$ 100,00. Coloquei a meta aqui. 10%, 5%, 20%, você sabe da sua necessidade. Você sabe o que dá ou não dá. Muitas coisas, dá. Se você colocar na caneta os seus gastos, você vai ver. Putz, eu gastei com besteira. Que besteira mesmo que a gente, olha assim e fala. Não era necessário. Entendeu? Se você colocar na caneta os seus gastos, você vai entender o que eu estou falando. Ah, Augusto, eu não quero estipular porcentagem porque eu tenho família. E às vezes varia, né? Aconteceu algum imprevisto. Está tudo bem. Você está na razão. Eu não quero estipular aquele valor lá dos 10%, 20% em cima do meu salário. Então, eu vou te dar outro exemplo aqui. Mas esse você tem que seguir. É um ou outro. Eu vou fazer uma planilhinha para você. Você vai fazer na sua casa aí mesmo, tá? Onde você vai ter que seguir essa planilha. Eu vou te dar um exemplo aqui. Onde você vai estar aguardando. Vai chegar lá no... Pô, gente. É pouquinho por mês. Vou dar um exemplo. Começa nesse pouco. Porque assim você vai evoluindo. Você vai pegando gosto na coisa. Quando você vê aquele dia aí lá no fim do mês, filho, no ano que vem, no fim do ano, no fim do ano agora, 2023, dezembro, você vai falar, pô, cara, ano que vem vou aumentar minha meta. Então, essa é a jogada. Você vai ver. Você vai pegar o gosto. Você vai pegar o gosto. Então, nesse vídeo eu vou dar um exemplo para você estar aguardando mensalmente. Esse valor aqui vai dar 1.500 e pouco. O valor que eu vou jogar aqui para vocês na tabelinha. Vocês podem seguir, vocês podem aumentar ou vocês podem diminuir. Está tudo bem. É o seu critério. É o seu sonho, a sua meta. É o que dá no momento. Está tudo bem. Entenda, tá? Então, essa daqui vai chegar em dezembro. Se você chegar em dezembro, você vai chegar com mais de um salário mínimo. De boa, respirando. Fala, pô, muitas pessoas aí, ó, dezembro, passou apertado. Principalmente vocês que trabalham na rua. E principalmente vocês que trabalham registrado. Porque não tem um controle. Hoje em dia, gente, as coisas estão, né, um absurdo. O que eu recomendo antes de eu fazer a tabela? O que eu recomendo para todos vocês? Gente, procura outras formas de renda. Não cair em golpes, tá? É trabalho. Procura trabalho. Procura trabalhar mais. Você que passa quatro horas. Eu conheço pessoas que passam quatro, cinco horas num trem. Condução. Podia estar fazendo outro trampo. Tendo outra renda. Concorda? Eu conheço pessoas. Graças a Deus, assim, eu sempre trabalhei perto. Então, eu trabalhava na pizzaria. E eu falei, pô, eu preciso de mais. Não dá, eu não consigo, eu quero mais. Só esse salário aqui não me desce. O que aconteceu? Eu conheci as pistas. Comecei a vender na rua, certo? Então, conciliava as duas rendas. Então, eu falo para vocês. Dá. Tem que se esforçar. Tem que suar sangue mesmo. Para a gente ter, respirar, gente. Hoje em dia, a gente com um salário só, Fica difícil, pô. Fica difícil realmente, eu sei. Eu entendo. Mas você tem que se dedicar. Quem está do seu lado tem que se dedicar. Quem está e dá do seu lado tem que se empenhar junto. No mesmo progresso de crescer. Certo? É por uma fase. Que seja por uma fase. Mas vocês têm que focar em ter outra renda. O que eu passo aqui, a visão, é poupar, né? Porque é sempre bom. Mas o meu objetivo maior, através desses vídeos, é colocar na sua cabeça em fazer mais dinheiro. A meta é fazer mais dinheiro. Não economizar mais. Porque assim você vai usufruir de realizações que você nunca pensou. Coloca na sua cabeça assim, ó. Eu preciso ganhar mais. Como eu posso fazer para ter outra renda? É isso que você... E é isso que eu penso diariamente. Mano, eu quero mais, cara. Eu não aceito o que eu tenho hoje. Sabe? De valores, de trabalho. Eu quero mais. Nem que seja eu arrumar outro trabalho. Essa é a meta. E eu vou buscar. É isso. É outra renda. Entendeu a visão? Então, não se acomode. Coloca na sua cabeça, pessoal. A meta é fazer mais dinheiro. Essa é a visão. Então, eu vou aqui para o caderno. Colocar essa tabelinha aqui. Para vocês guardarem mensalmente. Beleza? Quero muito que vocês prestem atenção aqui, ó. Certo? Qual que vai ser, ó? Cofrinho anual. Metas mensal. Janeiro. Todo mês. Janeiro, fevereiro. Lembrando que você estipula a meta e os valores, tá? Janeiro. A meta aqui é de 20. 20. 20. E vai aumentando, ó. 20. 40. Mensal. Coloca janeiro. 20. Fevereiro. 40. Se organiza aí, viu? Pelo amor de Deus. Ô, gente. Começa aí do pouco, ó. Março. 60. Depois coloca 80. 100. Em junho. Lá no meio do ano, lá. 120. Lá no julho, 140. Depois, 160. Sempre vai aumentando 20. 180. Outubro, 200. Novembro, 220. Se organiza, pelo amor de Deus. Dezembro, 240. O total... Aí você vem aqui, ó. Rabiscando. Pô, depositei aqui em janeiro. Vem aqui. Ah, Marinho. Deixa eu ver aqui. Pô, galera, bebê. Você vai pegando o gosto. Vai rabiscando tudo. Colocou o dinheiro, rabisca. Pô. Você vai pegando o gosto. Deixa lá, pô. Na conta lá. Ó, onde você quer que seja. Certo? E... Ó o total que vai dar aqui, ó. Você guardando 20 reais, aumentando 20 reais. Durante 12 meses. Em dezembro, você vai ter 1.560. 1.560 reais você vai ter, economizando esse pouquinho aqui. Mensalmente. E aí, dá pra moção ou não? Lembrando pra todos vocês. Quer mais? Só alterar os valores da planilha ali. E fica bem simples pra todos vocês. Coloca na cabeça, abençoados. Pra todos vocês. Como eu posso ganhar mais dinheiro? Quando eu comecei a imaginar isso, coloquei na minha cabeça, mano. Eu preciso de mais. As coisas começaram a aparecer. Você acredita? Pode acreditar. Abençoados. A meta é fazer mais dinheiro. Essa é a meta. Fazer mais dinheiro. Precisamos ter uma disciplina de guardar o dinheiro? Tudo bem. Mas a meta principal é fazer mais dinheiro. Guarde isso no coração e guarde na mente. E comece a praticar. Como eu faço mais? Eu preciso de mais. Eu não aceito isso. Entendeu a visão? Espero que vocês tenham gostado da visão do vídeo. Deixe seu like. A sua inscrição é muito importante. Se inscreve aí, pessoal. Muitas pessoas assistem o vídeo e esquecem de se inscrever no canal. Por favor, se inscreva aí. Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à minha casa. E esse é o meu canal. Aqui eu apresento um trabalho. É uma fonte de renda, mas onde você precisa trabalhar, né? E eu apresento o trabalho honesto para todos vocês, tá? O que eu desejo para vocês é que prosperem em todas as áreas da vida. E principalmente, também, vocês sejam muito felizes, tá? Então, essa é a meta. Pratiquem. Como eu consigo? Como eu posso fazer isso? Então, comece a praticar. Na sua cabeça. Beleza? Deixa o like. Não se esquece.